Olá gente, tudo bem? Vamos lá então você. Vamos continuar com nossa jornada de empoderamento pessoal. Tudo bem? Vamos lá? Bom, hoje eu venho trazer, venho conversar um pouco com você a respeito sobre culpa consciente. O que é culpa consciente? Então vamos contextualizar o tema e vamos ver se fica cada vez mais claro para você até no final desse vídeo. Alright? Vamos lá? Bom gente, então é o seguinte, esse grande mentor americano, Tony Robbins, é considerado o pai da indústria cultural mundial. Eu aprendi muito com esse rapaz, com esse grande homem. Obrigado Tony Robbins. Então é o seguinte, ele costuma falar, uma vez eu vi ele numa das palestras dele, que está no YouTube, em inglês, ele comentando a respeito desse conceito de culpa consciente. Veja só, eu sei e você sabe que tanto eu como você e outras pessoas já passamos por situações não muito agradáveis. Talvez durante a pandemia você perdeu entes queridos. Ou talvez durante ou após pandemia você teve que enfrentar o divórcio, teu parceiro decidiu pular do barco, né? Simplesmente escolher outro caminho. Talvez você foi uma criança criada sem pai ou sem mãe. Talvez te ignoraram, te rejeitaram desde a tua infância. Não importa qual seja a circunstância, tá? Não importa qual foi a situação, mas é importante que você pratique a culpa consciente, ok? Quais foram as lições aprendidas com tudo isso que você vivenciou até hoje, que você vivenciou recentemente, tá? Quais foram as lições? Quais foram os aprendizados? Porque se houve aprendizado, se houve uma lição, se foi ensinada em uma lição, então não foi fracasso, foi uma oportunidade de melhoria, tá? Talvez o fato de você ter passado por todas essas experiências, mesmo que dolorosas, fez de você uma pessoa mais forte, mais resiliente. E agora você está pronto para ir para um próximo nível. Você pode estar mais preparado ainda para ter um novo ciclo de muito mais sucesso ao lado de alguém que realmente te valorize, que te mereça. Tudo bem? Então, talvez o fato de você ter passado por essa condição difícil na tua infância, essa condição de rejeição, de abandono, talvez fez você criar aí um propósito maior. Não, eu vou trabalhar para combater a questão, as crianças de rua, vamos trabalhar com algum projeto beneficente, aí você criou um centro, você contribui para alguma projeto, associação ou organização que cuida das crianças rejeitadas, enfim. Como pode melhorar? O que mais é possível? Quanta possibilidade além? Que outras lições você aprendeu, tá? Mais uma vez, talvez você passou por uma questão do divórcio recente, tá? O que é que acontece? Recentemente, eu vi um grande mentor em uma das palestras na internet também, em inglês, e ele falando que Deus, ele não permitiria uma tempestade se isso fosse te desviar do propósito maior que ele tem para você, tá? Ele não permitiria. Então, fica tranquilo, tá? Confia em Deus e em você, porque você é talentoso, você tem capacidade. A fórmula da riqueza está com você. Talvez para ela, você era um fracassado, você ficou um zerado, porque, enfim, antes, quando estava tudo bem, estava tudo equilibrado, o dinheiro estava caindo todo dia, tinha um carro, casa boa, tinha entretenimento, tinha as viagens, tudo. Ela estava com você, mas infelizmente, quando o carro foi embora, o dinheiro foi embora, ela decidiu ir, está tudo bem, tá? Escolhas, escolhas, criam, né? E ela criou isso, ela quis vivenciar isso. Mas você, se você confiou em Deus, confia em Deus e em você, você sabe que você é uma pessoa de grande valor, é um homem de valor. Você sabe que você é uma mulher de valor, tá? E se isso acontecer é porque Deus tem algo melhor para você, pode ter algo melhor para você. A vida continua. Talvez a grande lição foi que a gente percebeu que a gente não pode escolher pelo outro, que por mais que você se empenhe em ser um bom marido, um bom pai, um bom esposo, você tem que respeitar a escolha do outro. Talvez o outro escolhe mudar de religião, o outro escolhe mudar a orientação sexual, o outro escolhe seguir algo totalmente diferente. É a escolha do outro. Mas o que está sob o teu controle? O que está sob o teu controle, mulher, a partir de agora? É o foco. Você pode ter um foco em algo positivo. Você pode aí criar um significado. Você pode realmente... Foi um livramento, Deus. Muito obrigado, Deus. Ele me livrou desse marido violento, que via me abusando, me violentando, me batendo, me agredindo. Não só com a palavra, mas fisicamente. Graças a Deus que eu fui liberto, o livramento. E hoje eu posso estar me preparando para viver uma linda história de amor, um novo começo, um novo ciclo. A partir de agora eu vou me valorizar mais, vou cuidar de mim, vou invertir em mim, mais em mim, cuidar de mim. E vou seguir o meu propósito. E vou escolher ainda ser feliz. Vou escolher ser feliz. Tá? Deus tem o melhor para mim. Tá bom? Porque... Deus tem o melhor para você, para mim. Tudo bem? E se Ele permitir você passar por essas circunstâncias, porque realmente Ele tinha algo superior. Algo de nível muito melhor para você. Tudo bem? Olha, outra coisa. Talvez, esse momento está sendo muito doloroso para você. Outro dia, eu vi o grande E.T.B. Jakes, que é o ministro, o dono, o criador da Porn House, da igreja, do ministério. Ele falando que muitas vezes você está passando um momento de dor, está doendo. E é nesse momento de dor que o bebê está nascendo. Talvez até agora você não tinha a preparação emocional, ou espiritual, mental, para você ir para o próximo nível. Para você manifestar a tua maior criação, a tua maior potência. E a partir de agora, de repente, você decide criar um curso como esse, um produto, contar o teu testemunho. Isso pode até virar um livro, um videocurso, pode contribuir para melhorar a vida de outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Como pode melhorar? O que mais é possível? Então, a culpa consciente é você não apenas considerar os aspectos negativos das circunstâncias, mas você ser capaz de reconhecer quais foram as lições aprendidas. Quais são as novas estratégias. E de repente, agora, você não está começando do zero, você está começando da experiência. E é outro nível. Tudo bem? Então, é isso. Quantas pessoas, muitas vezes, tiveram uma vida tão difícil, um começo tão difícil lá na infância, na pré-adolescência, e de repente, lá depois, elas se transformaram em grandes nomes, grandes celebridades, que ofereceram uma contribuição muito grande para a humanidade, na verdade? Então, é isso. Fica com Deus. Até a próxima.